Fala aí galerinha Tamo aqui ó tarde de domingo agora às 18h49 e tamo começando um videozinho um video meio rápido hoje vou falar meio rápido porque daqui a pouco eu tenho umas corrida pra fazer é... é o seguinte é... a respeito do jogo Pokémon GO o pessoal ta... ta uma virose aí de Pokémon GO que ta pegando todo mundo até eu to jogando um pouquinho também pra ver como é que é o jogo e é o seguinte galera eu to vendo muita reclamação assim tem muitas pessoas, parte de pessoas religiosas parte de pessoas que que não gosta assim do jogo que ta expondo sua opinião de uma maneira arrogante sabe? e eu acho assim, você tem o direito de expor a sua opinião mas desde que você não ofenda a opinião alheia entendeu? seu próximo agora quando você grava algo ou produz algo na qual você acaba ofendendo uma pessoa e até derruba a moral ela, a moral da pessoa se baseando num jogo aí esse direito você não tem entendeu? eu penso dessa maneira é a minha opinião tá? e aquilo se você concorda bem se você não concorda é paciência né? eu só to comentando outra, mais uma quem quiser jogar o jogo é um direito de jogar se você é religioso e acha que o jogo do capeta não pode ser jogado tudo bem, é problema seu se você como muitos disseram aí é inteligente e acha que o jogo não pode ser jogado porque que nem cheguei ouvi comentários nas minhas redes que os idiotas jogam Pokémon GO então os meus amigos e eu somos idiotas porque a gente joga um pouquinho de Pokémon GO né? outra acidentes vem acontecendo referente ao jogo né? eu não to aqui pra defender o jogo nada, não to recebendo nada por isso mas o problema não é o problema né? não é o jogo mas sim quem joga o jogo entendeu? então se a pessoa se mata ou se arrebenta por causa de uma desatenção no trânsito ou se ela cai de alguma coisa ou se ela é atropelada ou se ela passa uma situação é porque no momento de desatenção ela ficou concentrada lá procurando um Pokémon no meio da rua ou de uma avenida e acabou sendo atropelada infelizmente né? acaba se gerando algumas tragédias aí e agora muitos vão usar o jogo como tema central das tragédias né? é que nem a época do GTA V o pessoal falava do GTA V é porque GTA V é uma droga GTA V é problema viu? problema não é GTA V problema é quem joga entendeu? eu já joguei GTA V mas depende da pessoa que joga ele acaba tendo uma influência negativa um joga e vai bem outro joga e vai bem só que aquilo existem pessoas que não gostam e guardam sua opinião pra si agora existem pessoas que não gostam e são ignorantes que é expor a sua opinião de uma maneira arrogante então na moral se você não tem vamos dizer assim o que falar ou não sabe expressar o modo que você vai falar não fala nada não é ficar quietinho e não fazer nada agora se você quer falar expõe assim a sua opinião mas de uma maneira racional concreta objetiva e lógica tá? e aquilo que eu falei quem joga curte bastante quem não joga joga outra coisa ou faz os afazeres que você gosta da tua vida aí e mais uma coisa é um jogo não vai parar a tua vida por causa de jogo eu jogo mais dentro de casa não vou ficar gastando 3G ou 4G pra ficar procurando pokémon na rua não agora eu tenho amigos que procuram então procura lá o pokémon lá no 3G ou 4G lá e se diverte lá que é um direito seu só toma cuidado de atravessar a rua ou atravessar a avenida ou estiver perto de um de um barranco uma ladeira ou um penhasco pra você não acabar se matando beleza? e é isso aí então tá dito né? eu encanei com um vídeo que eu vi aí de uma opinião de um cara aí que não me agradou nem um pouco né? e falou que o jogo é uma merda que não sei o que lá na moral se você não joga nada meu querido aí é questão sua você tem seus gostos e até agora eu não vi vídeo nenhum assim na minha cara criticando o gosto que você tem então guardo a sua opinião pra você que não tem mais o que fazer tá? agora eu sou obrigado a citar um exemplo aqui eu vi pessoas que não gostam mas não expõem a sua opinião são pessoas de caráter que tem uma maturidade né? bem mais como é que eu posso dizer? uma maturidade ampla e acaba se guardando as coisas pra si e não ofendendo o seu próximo referente por causa do jogo então você vai perder amizade por causa do jogo você vai brigar por causa do jogo você vai ter encrenque por causa do jogo deixa a merda do jogo lá né? na força de expressão e vive a tua vida quem quer jogar Pokémon joga quem quer jogar GTA joga quem quer jogar Mortal Kombat joga quem quer jogar Arcade joga quem quer jogar Super Nintendo joga meu o problema é de cada um a vida é de cada um cada um faz o que quiser né? e todo mundo tem o direito de ser feliz ou não ser feliz é problema de cada um fechou galera? uma boa noite pra todo mundo aí e até o próximo vídeo e aquilo se você gostou do vídeo deixa seu like se você não gostou filho eu sinto muito né? é... eu não... né? eu não... se nem Jesus Cristo agradou todo mundo piorou eu o canal MSR Games né? não foi feito pra agradar todo mundo mas... a gente tenta fechou? falou galera até o próximo vídeo fui! e aí e aí e aí tchau 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 tchau